Oi pra você que tá assistindo esse vídeo! Aqui é o Lucas Neto trazendo uma super novidade pra vocês! Estamos oficialmente inaugurando a loja de coxinha dos irmãos Neto! Tem vários sabores, gente! Inclusive, coxinha de Nutella! Meu Deus, é muito bom isso, cara! Eu quero mais, 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 mais! Nem tanto assim, né, Lucas? Se controla! A nossa primeira loja de coxinha fica no Shopping Tijuca, Rio de Janeiro. Bem no meio da praça de alimentação principal, beleza? Corre lá e prova a coxinha mais gostosa do mundo! Tem muitos sabores pra vocês! Muito bem, eu sou o Lucas! E hoje é mais um dia de fazer arte na panqueca! Acho que eu comecei... Rony, eu acho que eu comecei muito empolgado nesse vídeo aqui. Ah, mas eu gostei e também completei! Já tomamos um banho de panqueca aqui! Olha pra cá, no céu! Peraí, 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 vamos ver como é que ficou! Sabe o que é isso aqui? Arte! Arte barroca do vomito! Parece um catarro gigante, olha isso! Hum, eu acho que parece uma lesma atropelada! Meu Deus! Tira aí, isso aqui é pura arte, gente! Eu acho que é um garfanhoto atropelado! Olha, olha que arte linda! Olha isso, Rony! Olha isso, hein! Propisa, hein! Olha a arte que eu acabei de fazer! Olha a arte que eu acabei de fazer! Mais conhecida como teia de aranha do homem-aranha, hein! Olha isso! Olha isso! Olha... Olha isso! Como vocês já sabem, a gente adora brincar de fazer panqueca colorida! E vários desenhos diferentes aqui! E as panquecas até que ficam muito gostosas! Na verdade, só existe uma coisa melhor do que as nossas panquecas! E o que seria? Coxinha de Nutella! Nesse exato momento, tá oficialmente inaugurada a loja de coxinha dos irmãos Neto! O nome dela é Netos! Por que será, hein? Será que é porque a gente é neto de um avô ou de uma avó? Meu Deus! O que é isso, gente? O nome da loja é Netos, porque a gente é netos dos netos dos bisnetos! E por que meu sobrenome é Neto? Até hoje eu não sei! Lá na loja Netos, você vai encontrar coxinha de vários sabores diferentes! Tem coxinha de bacon, tem coxinha com massa doce de Nutella! Ela é doce, gente! É muito boa! E você indo lá, você vai se sentir num vídeo meu de comida! Porque é muito legal e muito bom! Tem também várias pizzas pra você comer lá! Quando você come uma pizza, você quer comer outra pizza, outra pizza, outra pizza! Quando você vê, você já comeu 60 pizzas da loja Netos! Porque ela é muito boa! A nossa primeira loja Netos fica no Rio de Janeiro, no Shopping Tijuca, na Praça de Alimentação Principal! Corre lá porque tem várias fotos nossas na loja em tamanho real! Você vai poder tirar foto lá! Vai ser muito legal também! Muito bem, gente! Chegou a hora do primeiro desafio aqui! As regras são muito claras! Vem se quem fizer o desenho mais bonito e mais perfeitinho com o da foto! Vamos começar pelo Bob Esponja Calça Quadrada! Ele vive no mar, não sei o que, não sei o que lá! Bob Esponja Calça Quadrada! Bob Esponja Calça Quadrada! Ninguém pode negar! Tá errado isso! Vocês estão prontos? Estamos, Capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, Capitão! Aqui, já tá querendo aqui o vulcão! Então vamos! Vamos lá! Vamos lá! Já começou! Vem se quem fizer o Bob Esponja mais bonito de todos, hein! Vamos lá! Vai ser difícil eu perder pra você, Rony! Porque eu gosto muito do Bob Esponja! Você gosta muito do Bob Esponja? Muito! Muito! Acho que eu já comecei errado! Eu também gosto muito do Bob Esponja! Calma! Ele é um dos meus desenhos preferidos! Não vou perder pro Rony! É impossível perder pro Rony! Eu desenho melhor que o Rony! Gente, o meu Bob Esponja, eu acho que ele vai se arrepender de ter nascido o Esponja! Desculpa, Bob, meu filho! Eu acho que ele não tá ficando muito bom, gente! Calma! Vai vir agora a coloração! Agora é a hora que eu te venço, Rony! Agora é a hora que eu deixo ele lindo, maravilhoso! Eu quero ver! E eu te venço, Rony! Agora é que eu quero ver! Me aguarde, Rony! É difícil! Tem que fazer rápido, hein! É o personagem mais difícil de todos aqui, desde que a gente começou essa série! É, ele é muito cheio de detalhes, né? Muito! Meu Deus do céu! Calma, calma, calma! Olha, quem conseguiu desenhar o Bob Esponja na panqueca tá de parabéns, hein! É verdade! Porque é o bicho difícil pra desenhar! E o nariz, gente? Já fizeram? Esponja não tem nariz, Luiz! Mas o Bob Esponja tem, gente! Mas o meu Bob Esponja não tem, porque ele é uma esponja real! Aqui, ó! O Rony nunca vai me vencer! Tá pronto aqui, ó! O Bob Esponja! É muito difícil, cara! Agora eu tenho que fazer a camisa dele! Vou fazer a camisa dele de azul! O Rony nunca vai me vencer nesse desafio! Nunca, Rony! Aqui, ó! Agora é a hora que eu te venço, ó! É a hora da coloração do olho! Cadê? 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 Aqui, ó! Coisa linda! E o melhor de tudo, o meu Bob Esponja vai ter o dente verde! O quê? É, rapá! Aí, ó! Que isso! Rony, estamos só esperando você, porque o campeão aqui já terminou! Já estou acabando! Muito bem, gente! Chegou a hora da verdade! Chegou a hora de ver quem fez o melhor Bob Esponja do mundo! Tá preparado? Tô preparado! Um! Dois! Eu acho que o desafio vai ser pra quem fez o menos pior! Porque estão horríveis! Vamos fazer o seguinte? O desafio é quem fez o mais engraçado! É melhor o mais feio, Rony! O mais engraçado é o mais feio! Um, dois, três e... Olha isso! Bota a foto do Bob Esponja no meio! Meu Deus! O que a gente criou, Rony? Passamos longe do Bob Esponja! O meu Bob Esponja parece que está com um demônio! Olha isso! Rony, olha pra cá! Parece o Rony dele! O seu Bob Esponja parece você! Você se desenhou! Caraca, cara! Olha isso! Meu, ele parece que está com o satanás no corpo! O meu não deu pra fazer nem a perna dele aqui! O teu foi atropelado, Lucas! O meu é literalmente uma esponja aqui, ó! Pra banhar, ó! Olha, ela é boa de estar banho, cara! Meu Deus! Aqui, ó! Tu pega assim, ó! Aí está tomando banho! Tomando banho! Esfrega as axilas! Esfrega o pescoço! E o melhor é uma esponja comestível! A melhor esponja do mundo! Será que gostoso ficou? Deixa eu ver! Pelo menos o Bob Esponja serviu pra isso, né? Que você toma banho, ó! Passa o sabão, se esfrega e come! Gostoso é legal! Tem esponja melhor do que essa? Criamos a melhor esponja do mundo! Quando tudo parece que está perdido, a gente cria o Bob Esponja mais feio do mundo! Cria uma solução pra ele! Ah, é? É uma esponja comestível! Pode tomar banho, cara! Pega assim, ó! Finge aqui, ó! Sabonete! Passei o sabonete e... Sabonete líquido! Limpei! Tô me lavando! Eu acho! Eu tô me lavando aqui, ó! Porque tô de sabonete, ó! Eu acho que você tá se lavando ao contrário! Não, tem que fazer sabão, ó! Vê se faz espuma! Faz espuma? Por favor! Não dá isso que não! Não vai fazendo nada? Ô, Lucas! Tu sabe que nisso daí tem ovo, né? Farinha! Ovo cru! E leite! Desiste viver! Por que vocês não me avisaram que a panqueca é feita de ovo, de farinha? Pensei que tu sabia! Era tão mais fácil! Onde é que você vai? Ô, Lucas! Calma, Lucas! Eu desisto de viver! Muito bem, gente! Depois dessa vergonha que a gente passou fazendo o Bob Esponja, foi a coisa mais feia que eu já fiz na minha vida! Faltei aula de artes na escola, com certeza! Mas pelo menos eu fiz uma arte aqui, Rony! Olha isso! Olha essa listra que eu fiz no teto aqui de casa! E ainda com essa arte aqui no vidro, olha! Olha só que coisa bonita! Isso aqui só o Lucas Neto que consegue fazer! Lucas! O quê? Atravessou o vidro, tem lá na cortina! Meu Deus! Cadê? Abre o vidro! Olha! Felipe vai te matar, cara! Eu acho que o Felipe não, mas a minha mãe vai, porque foi minha mãe que botou essa cortina aqui! Mãe! Desculpa! Foi o Rony, mãe! Foi o Rony, mãe! Não! Foi ele! Agora a gente vai pegar um desenho mais fácil pra fazer! Vamos fazer o símbolo do Android! Ih, esse é fácil! Aquele verdinho, ó! Já pega o seu verde aí, Rony! Cadê? Tá aqui! E vamos fazer o símbolo do Android agora! Eu vou fazer o meu verde mais claro! Meu Deus, tem que ficar muito bonito esse, Rony! Pelo amor de Deus, não vamos passar vergonha com os inscritos! Prepara aí! Falendo! Vai, Rony! Muita calma! Cara, é muito difícil desenhar com isso! É difícil pra você, Rony! Pra mim tá até de boa! Tá fácil? Tá! Sou formado em Harvard, na escola de panquequeiros, fazendo curso de panqueca artística! E lá existe isso, Lucas! Claro, Rony! Pelo amor de Deus! Eu não sabia dessa profissão! Que faz desenho na panqueca? Panquequeiro de artístico! Não! Desenhista de panqueca! É o nome da minha profissão! Entendeu? Eu sou formado em Harvard! Não conhecia essa! Bom, mãe! Tô falando! Lá nos Estados Unidos as crianças aprendem a fazer arte na panqueca! Ah, é? Tem muito vídeo assim lá! O que tá faltando pras crianças daqui aprenderem também? Tem galera botar nas escolinhas! Né, professores? Vamos botar nas escolinhas essas brincadeiras divertidas? Com muito cuidado pra criança não se queimar, né, gente? Pelo amor de Deus! Minha arte na panqueca tá ficando maravilhosa, Rony! Esse Android tá saindo, hein? Acho que eu não vou passar tanta vergonha quanto o Bob Esponja, não, hein? O Bob Esponja foi derrota, cara! Derrota! Muito bem, gente! Chegou o momento da votação! Comentem aqui embaixo qual é o melhor Android de todos! O meu ou o do Rony? Quem será que venceu essa disputa? Um, dois, três, e mostra pra galera! Tá bonitinho, Rony! Os bracinhos aqui, olha, as perninhas... Pelo menos a gente fez certo dessa vez, né? Tem anteninha de ET aqui, ó! Tem olhinho... Só que o meu Android eu acho que ele tá chorando, Rony! E o meu tem uma cicatriz! Meu Deus! O meu Android tá chorando porque lançou o iPhone X! Entendeu? Ele tá bolado! E o meu é aquele Android bugado! O teu veio com defeito e o meu tá chorando! O iPhone X lançou! Ninguém mais vai me comprar! Calma, Android! Calma aqui, ó! Eu vou te comprar, hein! Falando nisso, eu acabei de te comprar aqui, ó! O Android, aqui, ó! Vou mostrar pra ele o meu Android que eu comprei, né, tadinho? Ah, tu comprou um? Comprei, comprei o Android aqui, ó! Cadê? Calma, não chore! Eu comprei um Android... TROLEI! É iPhone! É iPhone X aqui, TROLEI! Sujei o meu iPhone todo! E aí você vai aprender a nunca mais sujar meu iPhone! O Android é gostoso, hein! Acho que eu vou até trocar de celular! Vou vender o iPhone que eu tenho e vou comprar o Android aqui! Vamos fazer o seguinte, vamos ver qual é o mais gostoso? Android ou Apple? Vamos desenhar a Apple? Vamos embora! Vamos começar a desenhar o Apple agora! Muito bem, gente! Agora é o momento de caprichar! É a Apple, Rony! É a Apple! A Apple tá presente em nossas vidas aqui! Vai sair muito bonito agora! Eu tenho um iPhone, então eu vou caprichar! Eu vou até incorporar o Steve Jobs aqui! Hum, vai! É o Steve Jobs versão bruxa! Tá aparecendo, né? Vamos começar a arte agora! Agora, hein! Preparado, Rony? Preparado! Um, dois, três e vai! Agora não pode ter erro! Agora tem que ser concentração máxima! Nossa, o meu tá aparecendo uma lua! Lucas, esse é difícil! Porque ele é muito redondinho! Tá ficando difícil! O Rony só faz coisa pequenininha, gente! Não faz nada grande! Você queria grandona? Grandona, Rony! Grandona aqui, ó! Meu Deus, que maçãzão! Bota mais aqui! Ô, Lucas, capricha mais que tu vai ganhar do Rony! Essa eu ganho do Rony, Luiz? Pode ganhar! Luiz tá falando que a gente vai que eu vou ganhar do Rony, gente! Começa a votação aí! Gente, quase nunca ganho do Rony! Essa eu tenho que ganhar! Tu ganhou no desafio do chocolate, né? Ganhei no desafio do chocolate! É, mas desafio do chocolate é covardia comigo, tá? É covardia com qualquer um que vai me enfrentar, né? Muito bem, gente! Comentem aqui embaixo muito quem venceu o desafio da panqueca da Apple! Eu achei que a panqueca da Apple quem ganhou fui eu! Você, mostra a sua! Olha a minha! Que isso, Rony? Tá parecendo uma xícara! Você pega aqui e bebe? O que que é isso? Não, é que você demorou tanto pra fazer a tua que a minha apodreceu e deu até bicho! Isso aqui é uma minhoca? É uma minhoca! Meu Deus! E olha a minha, gente! A minha ficou perfeita! A tua ficou muito legal! Meu Deus do céu! Olha isso, cara! A minha maçazinha é da Apple! Steve Jobs me contrata! Vamos virar aqui as nossas maçãs pra ver como é que elas ficaram viradas ao contrário! A minha parece uma torrada! Olha isso! Parece uma torrada ou parece sabe o quê? Um dente! Um dente! Olha isso daqui! É verdade! É parecendo o meu dentão aqui, ó! Eu tenho um dente, gente! Tinha! Você tinha! Eu tinha um dente! Parece um babador também! Ih, é! Vou botar aqui, ó! E aí eu posso comer, ó! E tu come babador! Ih, um babador comestível! E se você estiver comendo, cair no babador, você ainda pode comer o babador e o que caiu de volta! Meu Deus! Se cair no Nutella aí, tu lambe! Hum! Hum! Gente, a melhor invenção da vida! Um babador comestível! Olha só! Eu vou criar isso também! Enquanto isso eu vou comer na minha minhoca! Ai, que nojo, Rony! Muito bem, gente! Agora a gente vai pro desafio mais difícil de todos! Precisamos fazer um Mickey! Meu Deus! Diretamente da Disney! Ali, ó! A Disney é logo ali, tá? Pulou a piscina! Atravessou a rua! Tá na Disney! Que isso? Eu moro do lado da Disney, né, gente? Por favor! Só que a Disney é o nome da cachorrinha da minha vizinha! Ah, tá! O nome dela é Disney, gente! Da cachorrinha! E aí tu tá na Disney! Essa vizinha aqui! O Mickey é o desenho mais difícil de todos, com certeza, Rony! Muito difícil! E a gente tem que fazer! Vamos lá? Não pode decepcionar, hein, Rony! Você tá devendo, hein, Rony! Então tá! Vamos lá! Eu acho que até agora eu ganhei todas, hein? Eu também tô achando! Vamos preparado? Vambora que eu vou me redimir agora! É hora de fazer um... Ei, Pluto! Eu não pareço o Mickey! Vai! Ei, Pluto! Eu sou o Mickey com roqueira! Eu acho que o Mickey tá rouco, Pluto! É o Mickey, Paulo! É o Mickey Esponja! Como é que ri o Bob Esponja? Patrick! Pluto! Melhor deixar isso pra lá! As imitações aqui são terríveis! Terríveis! Vamos começar a fazer o Mickey agora! Meu Deus! Tô cansado! A arte foi difícil! Usou muito, muito da minha habilidade, Rony! Eu acho que eu acabei com toda a minha habilidade! Para de olhar pra ele, tá? Não é pra rir! Calma! Eu... Eu tive habilidade, tá? A orelha pelo menos tá parecida! Eu vou mostrar o meu, depois você mostra o seu! Eu só vou te fazer uma pergunta antes de você mostrar! Quantos olhos tem o Mickey? O meu acho que tem três! Gente, eu fiz um Mickey versão monstro! Olha essa orelha! Essa orelha aqui tá perfeita pelo menos, Rony! Parece um zícope! Meu Deus, cara! O meu Mickey... Ele tá de óculos! Olha só, o nariz tá perfeito! A boca também! Tá legal! O olho é porque eu quis fazer um óculos futurista nele! Ah, ele tá de óculos! É um Mickey viajante do espaço, entendeu? Tá muito feio, Rony! Tá não, tá bonitinho! Parece até com o meu! Calma, porque o meu tá feio, mas agora é hora de você mostrar o seu pra galera! Eu não sei porque ele tá rindo de mim! Mostra o seu, Rony! Mostra não! Bota ele aqui de volta! Você falou que agora era pra caprichar! Faz outro! Esse não valeu! Gente, tá perfeito, Rony! Como é que você fez isso? Você falou, capricha! Você usou uma forma, mas ele roubou, gente! Não roubei não! Meu Deus! Comentem aqui embaixo qual é o Mickey mais feio de todos e ganha quem é o mais feio! O Mickey mais feio vence! Tá bom? A nova regra, acabei de inventar, o canal é meu! Meu Deus, parabéns, Rony! O meu Mickey também, ele tá... É um Mickey com monstros S.A., porque é aquele de um olho só! Ele... Então, ele parece o Ozowski! Ele tá torto! Ele tá meio torto! Peraí, deixa eu tentar deixar ele reto! Ele... Tá difícil, gente! Tá difícil! O meu Mickey não tá muito bonito, né? Será que ele tá gostoso? Eu vou provar ele agora aqui pra ver! Vou pegar ele aqui... O Mickey a gente come igual com aquela tortuguita! Começa pel... Eu adoro destruir o meu negócio durante, né? Começa pelas orelhas! Tá bom não? Orelha de rato! Muito bem, gente! Gente, agora a gente vai pro desafio final! Que é o desafio mais legal de todos! Não precisa saber desenhar, igual o Rony fez com o Mickey, que me deu uma surra! O desafio é arte livre! Arte livre! Pode desenhar o que quiser e vence a arte mais louca de todas! Ah, tem que ser louca? Tem que ser a arte mais louca de todas! Tá preparado, Rony? Eu sou mais maluco que você, então a chance de ganhar é grande! 1, 2, 3 e... Valendo! Começou me imitando? Não é arte de imitar, Rony! É arte de cada um fazer o seu, Rony! A gente pensou igualzinho! A gente pensou igualzinho não, Rony! Você me imitou, Rony! Tá bom, então não quero mais fazer assim também! 1, 2, 3 e... Valendo! Valendo! Vence quem fizer a arte mais maluca! Calma aí! Muito bem, gente! Agora todo mundo imaginando uma arte muito louca com panqueca! Esse é o resultado final da nossa arte maluca! Gente, olha o efeito que o meu deu, Rony! Cara, ficou muito legal! Ficou muito colorido e ficou cheio de furinho! Olha isso, tá cheio de furinho! Ai, será que tem verme aqui dentro? Será que isso daqui que eu criei é alguma coisa alienígena? Cara, tá muito bonito! Deixa eu ver a parte de trás! Queimou! A parte de trás deu uma queimada de leve, gente! Só uma tostadinha! É, deu uma queimadinha! Mas olha como é que tá bonito a minha arte! Meu Deus! Vê se eu não pareço um pizzaiolo! Aquele cara que faz... Que que é isso, gente? Furei o negócio! Era a minha pizza colorida, cara! Eu fiz a pizza com tanto carinho! Eu só queria ser um pizzaiolo! Olha, ela tá tão bonita que dava pra botar num quadro! Dava! Isso que dá, querer fazer pizza sem saber! Tá vendo? Tinha que ter feito um curso de pizzaiolo! Mas sobrou a minha! Sobrou o seu solzinho! Tu tentou fazer um sol, Rony? Com óculos? Eu fiz um solzinho alegre de óculos! É, esse sol, ele não tá muito legal, Rony! Ele não tá muito feliz, não, né? Não, ele deu uma murchada aqui, ó! Anoiteceu! Êêêê! Anoiteceu! Faz a lua, faz a lua! A lua, êêêê! Vamos fazer a lua aqui, rápido! Vamos fazer a lua! Uma lua, uma lua, uma lua! Uma lua! Vamos ver qual é a lua mais bonita de todas! Minha vai ganhar, Rony! A minha vai ganhar! O sol do Rony se pôs e agora tem que fazer uma lua! Só que a minha lua não é uma lua qualquer! Rony, você fez a sua lua! A minha lua! A minha lua é muito diferente da sua! Ah, é? Porque a minha lua é quadrada! Lucas, eu fiz uma lua quadrada! Mas no meu mundo existe! No mundo dos lunáticos! Lu de Lucas, nático de maluco, tá vendo? Dos lunáticos existe, aqui, olha! A minha lua quadrada, que cobre o seu sol e cobre a sua lua! Ah, porque ela é uma lua monstrenga, alienígena, que come luas normais aqui, olha! E o pior de tudo, ela acabou de comer a sua lua e eu percebi! O planeta Terra vai acabar, porque não tem mais lua! Então é isso, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Fiquem tranquilos que o planeta Terra não vai acabar! Porque eu criei uma lua nova aqui, olha! Cheio de furinho! Essa lua é legítima! Essa é a lua! É aquela de verdade redondinha! Entendeu? Não é aquela lua que faz o U! Eu nem sei o que é a lua! Caia com boquinha! Isso é lua de verdade! Essa é a lua! Isso aí, linda e maravilhosa! Aqui, como é que ela tá linda! Olha lá, com bandeirinha e tudo! É, porque descobrimos a lua, né? Fomos na lua! Nós fomos na... E aí, vem um monstro! O do lagunês! E ele come a lua! Compartilha esse vídeo com os seus amigos! Mostra pra todo mundo da escola! Pede pra professora de artes trabalhar isso com você! Porque mexe muito com a criatividade da pessoa! Dá pra fazer muito desenho legal e incrível! Só que com muito cuidado, porque isso daqui é quente, né? É muito quente! A gente tá falando de lua, isso aqui queima igual sol! Imagina! Se inscreve aqui no canal se você é novo aqui e seja muito bem-vindo! Porque tem vídeo todo dia, 7 horas da noite! E é só vídeo incrível! Beleza? O meu Instagram tá aparecendo na tela aqui e você pode me seguir agora! O link dele vai estar na descrição desse vídeo! Lá você pode me acompanhar 24 horas por dia! Porque eu faço muita coisa legal lá! Muito bem, eu sou o Lucas! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! E aí vem a Argentina! Vem o VEDU Brasil! E aí a gente começa a brigar! Brasil e a Argentina! Tá brigando, tá brigando, tá brigando! E brigou aí, bora! Pum, pum, pum! Vem o Vem o Vem o Vem o Vem o Vem o Vem!